A passo a passo sigo o meu caminho Eu não posso desistir Em minha frente há rastros de sangue Alguém passou aqui Bem antes de mim Este sangue derramado Tá marcando o passado De alguém que aqui sofreu Passo a passo vai seguindo Nos mostrando o caminho Que devemos percorrer O madeiro está pesado Sendo chicoteado Sedidor está sentindo Triste olha para os lados Pelos amigos abandonados Ele se sente sozinho Ele é Jesus Fiel salvador Fiel salvador Fim durado no madeiro Servindo de exemplo Deixou a maior lição Amando seus inimigos O soldado lhe ferindo Ele lhe dando perdão Seu amor é infinito Pro ladrão arrependido Ele dá a salvação Pelos meus e seus pecados Seu sangue foi derramado E a morte não negou Hoje estou transformado Neste sangue Neste sangue fui lavado Estou aqui pra agradecer Estou aqui pra agradecer Pelos meus e seus pecados Seu sangue foi derramado E a morte não negou Hoje estou transformado Hoje estou transformado Neste sangue fui lavado E estou aqui pra agradecer Estou aqui pra agradecer Obrigado Senhor